Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Não quis saber Vai ver que não valeu a pena Me deixa ir Eu decidi Eu não vou voltar não Vou superar Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Prefiro ser puta do que voltar Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Não quis saber Vai ver que não valeu a pena Me deixa ir Eu decidi Eu não vou voltar não Vou superar Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Prefiro ser puta do que voltar Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar Prefiro ser puta do que voltar Voltar Eu estou aí Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tá com saudade de mim Anda chorando por aí Eu sei Eu sei fingir que me esqueceu Mas sei seu coração ainda é meu Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tá com saudade de mim Anda chorando por aí Eu sei Eu sei fingir que me esqueceu Mas sei seu coração ainda é meu Se esconde não, baby Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Me chamando Batidão Batidão Me fudeu Sabe essa música Lembra do seu Lembra do seu Oi Já faz um tempo que eu queria te dizer Não ter você Não ter você Virou desequilíbrio pra viver E razão Que não venceu meu status de apaixonado Será que vacilei Naquele dia que eu me entreguei Eu faço de tudo Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho exige escutar Essa questão que me faz chorar E fudeu Sabe essa música Lembra do seu Lembra do seu E fudeu Sabe essa música Lembra do seu Lembra do seu E eu Era você e eu Que pena que a gente se perdeu Me chamaram Partido Foi Já faz um tempo que eu queria te dizer Não ter você Virou desequilíbrio pra viver E razão Que não venceu meu status de apaixonado Será que vacilei Naquele dia que eu me entreguei Eu faço de tudo pra não me lembrar Mas o vizinho exige escutar Essa questão que me faz chorar E fudeu Sabe essa música Lembra do seu Lembra do seu Lembra do seu E fudeu Sabe essa música Lembra do seu Lembra do seu Lembra do seu Era você e eu Que pena Que pena que a gente se perdeu Que se você quiser voltar Pra somar Como um Mais um É dois Quero a máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra somar Como um Mais um É dois Quero a máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Se você quiser voltar Pra somar Como um Mais um É dois Quero a máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você É dois É dois É dois É dois É dois Nós dois precisamos conversar Senta aqui Você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Eu tentei te ligar 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 Naquela noite Eu tentei te ligar Ei amor Vem cá Daqui algum tempo A gente vai casar Agora é que começou Oh 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 A nossa história de amor Oh 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 Agora é que começou Oh 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 A nossa história de amor Vou contar a minha história de amor Foi tão doido como rolou Você tão perto ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei você com outro alguém, eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Mano, tu não tá vendo O teu lugar é aqui ao meu lado Tá tudo errado, você voltou Éramos dois ali perdendo tempo Se eu pudesse voltar Daquela noite eu ia te falar Ei amor, vem cá Daqui algum tempo a gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor Agora é que começou A nossa história de amor Eu também E quando encontrei você com outro alguém, eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Mano, tu não tá vendo O teu lugar é aqui ao meu lado Tá tudo errado, você voltou Éramos dois ali perdendo tempo Se eu pudesse voltar Se eu pudesse voltar Se eu pudesse voltar Agora é que começou Agora é que começou Agora é que começou Se eu pudesse voltar E até de feridas Que alguém te causou Mas não venha se justificar Mas não venha se justificar Nem dizer que foi falta de amor Não me culpe, pois foi você que acabou Foi com espinhos Suas mãos me tocar Sua boca me beijar Foi com espinhos Ouve você pedir Que quer voltar Que quer voltar pra mim Tudo bem me falar dos seus traumas E até de feridas que alguém te causou Mas não venha se justificar Mas não venha se justificar Nem dizer que foi falta de amor Não me culpe, pois foi você que acabou Foi com espinhos Suas mãos me tocar Sua boca me beijar Foi com espinhos O que você pedir Que quer voltar Que quer voltar pra mim Oh, quem quer voltar pra mim Oh, não Quem quer voltar pra mim Hoje acorda e chamando teu nome Sentir o cheiro até do teu perfume Talvez seja ressaca de amor Alguém sabe como isso some Se tem algum remédio que tome Isso é abstinência de amor É um sentimento É um sentimento Que bagunça a mente Tipo entorpecente Que acelera o coração Traz de volta a minha paz Sem você eu não aguento mais Se eu não consigo te esquecer Eu me rendo e me entrego a você Me entrego a você Hoje acorda e chamando teu nome Senti o cheiro até do teu perfume Talvez seja ressaca de amor Alguém sabe como isso some Se tem algum remédio que tome Isso é abstinência de amor É um sentimento É um sentimento Que bagunça a mente Tipo entorpecente Que acelera o coração Traz de volta a minha paz Sem você Sem você Sem você eu não aguento mais Sem você eu não aguento mais Sem você eu não consigo te esquecer Eu me rendo e me entrego a você Me entrego a você Eu me rendo a você Oh baby Me entrego a você Eu me rendo a você Oh baby Me entrego a você Não sei se isso vai rolar Nem eu Mas vamos resolver Eu quero O nosso amor não é de hoje E mesmo que ele fosse Faria de novo Ainda que pareça louco Eu quero te falar Fale amor Devemos arriscar Você já arriscou Mesmo ainda me sinto Vivendo um grande abismo Onde eu estou de um lado E eu estou do outro Vamos tentar amor Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor Por cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos Que eu não quero mais ninguém Isso é, mano O que é o meu A mulher Eu quero te falar Fale amor Devemos arriscar Você já arriscou Eu mesmo ainda me sinto Vem vendo um grande abismo Onde eu estou de um lado E eu estou do outro Vamos tentar amor Vamos tentar amor Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor Cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos Nós dois já sabemos Que eu não quero mais ninguém Eu sei que vai correr bem Dói até no osso Quando sinto que já não estamos bem Não vamos brigar mais Desculpa se disse algo que te magoou Eu quero ir até lá Onde só tu pode me levar Juntar esse momento Num pequeno quadro O que me perdi hoje é com a sua foto Do tempo que o nosso amor Era o seu foco Não dá pra acreditar Que me amou Que se doou Injusta essa decisão De me tirar do seu coração Não combinar Nós dois da solidão Juro que não foi minha intenção Se eu te cachoquei Se eu te cachoquei Foi sem querer Mas tudo que eu quero é você Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você Não dá pra acreditar Que me amou Que se doou Que se doou Injusta essa decisão De me tirar do seu coração Não combina Nós dois da solidão Juro que se doou Juro que não foi minha intenção Se eu te machoquei Foi sem querer Mas tudo que eu quero é você Mas tudo que eu quero é você Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você Hoje eu quero só você Hoje eu quero só você Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você Yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Oh, oh Vem, vem Vem, cá, 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 cá Escrevi o seu nome Em todas as paredes do meu coração Porque eu sei que se alguém entrar lá Saberá que só você é a razão E ainda ter muito de você em mim Vejo seu rosto em qualquer lugar que eu vou É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Dá outra chance escutar o coração É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Dá outra chance escutar o coração Por favor não me larga não E escrevi o seu nome Em todas as paredes do meu coração Porque eu sei que se alguém entrar lá Saberá que só você é a razão De ainda ter muito de você em mim Vejo seu rosto em qualquer lugar que eu vou É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Dá outra chance escutar o coração É porque ainda tem paixão É porque ainda tem paixão Mas escutar o coração Por favor não me larga não Por favor não me larga não E chamando batidão E chamando batidão E chamando batidão Amar Amar é admirar com o coração Amar é admirar com o coração E aí Amar é admirar com o coração 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 Ouvir que te desejo Você é meu papo efeito Você é meu papo efeito Você é meu papo efeito Nenhuma grama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que eu sinto por você ter Você me chama, tô pronta, vem me usar Se me liga já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem, querer Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas Brilham como o seu olhar Vou gritar pra o mundo ouvir Que te desejo Você é meu papo efeito 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 O forte é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo de gostar Eu juro, eu tentei Mas faz hora extra desse meu amor Eu juro, até te evitei Amar quem não presta, viciar eu sei O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo de gostar Eu juro, eu tentei Mas faz hora extra esse meu amor Eu juro, até te evitei Amar quem não presta, viciar eu sei Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede pis, chama por você Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede pis, chama por você Joga a mão em cima quem tá solteiro aí Vem, empurra e diz assim Isso é malu O foda é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver, vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo de gostar Foi você, vai Eu juro, eu tentei Mas faz hora extra esse meu amor Eu juro, até te evitei Amar quem não presta, viciar eu sei Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede pis, chama por você Meu coração quer mais Meu coração quer mais Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede pis, chama por você Eu juro, eu tentei Amar quem não presta, viciar eu sei E pede pis, chama por você 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 Fui, 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 fui E pede pis, chama por você Dois corações e um desejo Segundo por segundo Se você viram horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso Da plateia vão nos aplaudir Mas sem ti Não dá pra viver Não falem o que falar Eu amo você E aqui, como vou esquecer As noites de amor E eu vivi com você Então fica aqui Vocês! Estão chamando Vá de Vó! Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações De um desejo Segundo por segundo Os invitados Sem você virão horas Não liga pra quem espera O nosso fracasso da plateia vão nos Bora Belém do Pará, canta pra mim Mas sem ti não dá pra viver Falei o que falar, eu amo você E aqui como vou esquecer As lojas de amor que eu vivi com você Mas sem ti não dá pra viver Falei o que falar, eu amo você E aqui como vou esquecer As lojas de amor que eu vivi com você Então fica aqui Isso é, mano Bate, tom Do que adiantam eu te amo Se a noite me deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Já tentei, mas não te esqueço Então te peço um favor Quando fizer amor com ela e fechar os olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Quero que pense em mim Quero que pense em mim Promete, pensa em mim Quando beijar a boca dele e viajar em pensamentos Pensa em mim Por favor, pensa em mim Promete, pensa em mim Quando fizer amor com ela e fechar os olhos faz um favor pra mim Quero que pense em mim, promete e pensa em mim Quando beijar a boca dele e fechar em pensamentos Pensa em mim, por favor pensa em mim Promete e pensa em mim Isso é Manu! Bate bem! É Billy Brasil! Do que adianta um eu te amo, se a noite me deixa só Vai dormir nos braços dele, eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor, ou se acostumei com a dor Eu já tentei mas não te esqueço, então te peço um favor Quando fizer amor com ela e fechar os olhos faz um favor pra mim Quero que pense em mim, promete e pensa em mim Quando beijar a boca dela e fechar em pensamentos Pense em mim, por favor pense em mim Promete e pensa em mim Quando fizer amor com ela e fechar os olhos faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete e pensa em mim Quando beijar a boca dela e fechar em pensamentos Pense em mim, por favor pense em mim Promete e pensa em mim Ah, oh, não acabou, não acabou Eu preciso encontrar você Ah, oh, diz que não acabou, não acabou Eu preciso encontrar você Quero acordar desse pesadelo Acreditar que estamos bem E que a saudade é passageiro Eu tento, eu tento, mas é tudo em vão Não dá mais pra esconder Essa saudade me fez refém Tentando dormir pra encontrar com você E eu tento, eu tento, mas é tudo em vão Tudo em vão A cidade escureceu O meu coração adormeceu Até o sol esqueceu de nascer Tudo aqui me fazem pra você Ah, oh, não acabou, não acabou Eu preciso encontrar você Ah, oh, oh, diz que não acabou, não acabou Eu preciso encontrar você Ela está de volta mais uma vez Quero acordar desse pesadelo Acreditar que estamos bem E que a saudade é passageiro Eu tento, eu tento, mas é tudo em vão Tudo em vão Não dá mais pra esconder Essa saudade me fez refém Tentando dormir pra encontrar com você E eu tento, eu tento, eu tento, mas é tudo em vão Tudo em vão Tudo em vão A cidade escureceu O meu coração adormeceu Até o sol esqueceu de nascer Eu tento, eu tento, eu tento, mas é tudo em vão Pra te conquistar Vou usar as armas que tenho Pra te enfeitiçar Te deixar louco por mim Vou ser minha presa como loba Vou te cansar Quero ser o seu amor Não tem pra onde fugir Como um preso vou te deixar Vem, olhe pra mim Vou beijar sua boca Sente aqui só pra olhar Eu danço só pra você Danço pra você Amor só pra você Amor só pra você Pra te conquistar, vou usar Armas que tenho Pra te enfeitiçar, te deixar Louco por mim Você é minha presa, como louva Vou te caçar, quero ser o seu amor Não tem pra onde fugir Como preso vou te deixar Vem, olhe pra mim, vou beijar sua boca Sente aqui só pra olhar Eu danço pra... Danço pra você Amor só pra você Danço pra você Danço pra você Amor só 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 pra você Obrigado.